Aracaria Leila Aracaria Veio de Madagascar Leila Essa lua soberana Sobre as águas de Manjá Leila Teste mar de rosa branca Veio de Madagascar Leila Essa lua soberana Sobre as águas de Manjá Leila Teste mar de rosa branca Veio de Madagascar Veio de Madagascar Veio de Madagascar Arrastada Por um pescador Via das mares Veste de acochés Filho de Olatú Veio de Madagascar Veio de Madagascar Filho de Olatú Veio de Madagascar Leila Essa lua soberana Sobre as águas de Manjá E leio, leio lá Neste mar de rosa branca Nessa lua do Salvador Arrascada por um pescador Guia das marês Pesce de apochês Filho de Oladu 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 Filho de Oladu